Um delegado, ele pode ser punido, ele pode ser punido afastado do serviço? Pode, ele pode sim, ele pode sim. Existem essas previsões lá na lei orgânica da polícia, ele pode sim. Então se ele tiver uma licença-prêmio dentro dessa apuração, essa licença de afastamento... Existe um afastamento cautelar. A gente precisa entender aqui uma questão, até agora é técnica, de direito administrativo. Direito administrativo disciplinar. Isso da polícia civil? Dá, de qualquer um, de qualquer um. Acredito que nos todos os... Porque assim, existe uma diferença entre os funcionários públicos, os servidores públicos. Existem alguns que são regidos pela CLT e existem alguns que são regidos por estatuto. Então esquece a CLT, eu não sou regido pela CLT, eu sou regido por um estatuto. Ou por uma lei orgânica, tá bom? E é o caso do delegado de polícia civil, ele é regido por uma lei orgânica, por uma regra estatutária, tá? Então nós respondemos perante aquela lei. Não, tá? E naquela lei, assim como na maioria dos estatutos, que prevê em outras carreiras, né? Existe um afastamento cautelar. O que que é o cautelar, tá? O que que é a questão cautelar? Dentro de um processo... Imagina, Elías, que a gente tá discutindo aqui um bife, um pedaço de bife. Esse exemplo não é mesmo, esse exemplo é do grande professor Fred Didier Jr. A gente tá discutindo aqui um bife. Ele vai explicar cautelar dessa forma. E aí o Elías tá aí, a gente brigando aqui. E essa discussão de quem que é o bife vai durar, sei lá, três meses. Até lá, se a gente deixar o bife aqui, né? Fora da geladeira, esse bife vai apodrecer. Apodrecer. Enquanto a gente discute. E no fim, os dois iremos morrer de fome, né? E aí o que que fala um juiz que tá analisando a gente bater boca aqui por um bife? Ele pega e vai acautelar o bife. Ele vai colocar esse bife num freezer, congelá-lo. Pra que quando nós chegamos na discussão, o bife é do Elias ou o bife é do Leonardo, o bife esteja ali íntegro. Então a cautelaridade, ela visa, toda cautelar, ela visa resguardar o resultado útil do processo. Falei de forma técnica, mas dá pra entender pelo bife. Porque o que vai ser útil a gente ficar discutindo um bife se o bife tá apodrecendo? Então você cautela o bife, coloca ele no freezer. Aqui é a mesma coisa, né? Existem algumas cautelares de afastamento. Que é pra... Se, por exemplo, está se averiguando se o cidadão está ou não usando da função pública pra, por exemplo, praticar crimes ou pra promoção pessoal, né? Então você faz o que? Você acautela. Você afasta ele um tempinho pra que ele não fique prejudicando mais ou pra que ele não fique lesando mais a administração pública. Ele fica afastado. E depois do julgamento ou não, ele pode sim sair da instituição. Mas por uma questão de cautelaridade, durante aquele período ele fica afastado. E aí os afastamentos são os mais diversos. Inclusive com o afastamento, como ele está afastado da função policial, ele pode sim entregar a funcional e o armamento. Tá bom? Sim. Então quer dizer que a cautela é a própria corrigidoria e instituição que... Sim, a decisão cautelar é uma decisão da própria instituição. Da própria instituição. Isso, ele sai uma decisão cautelar, tá bom? Que é pra resguardar o resultado útil do processo administrativo, tá bom? Falando aqui como professor técnico, né? Não, sim, sim. Mas eu tô fazendo uma análise das cautelares dentro... Isso pode dar, absorver como pode demitir, né? Exatamente. Não é o resultado final. Sim. Como o BIF. O juiz não decidiu de quem é o BIF. É o processo apuratório. Ele só decidiu que o BIF vai ficar na geladeira. Ele não decidiu de quem é o BIF. Não saiu o resultado do processo. Ele não se condenou nada, não se condenou ninguém. Entende? Só se acautelou. Acautelou. É um processo investigatório. Exatamente. O processo, ele é um caminho, né? O processo, ele caminha pelo procedimento. E ali, até chegar a um resultado final. Às vezes, esse caminho, ele pode demorar. E pra que esse caminho, às vezes... A morosidade desse caminho, o trilhar desse caminho, não atrapalhe o resultado útil, você acautela alguma situação. São as cautelares, tá bom? Esse processo, doutor, agora é uma curiosidade minha. É feito inteiro pela corrigidoria ou não? Já tá um nível acima, já tá na promotoria. Como funciona? Ele é feito inteiramente pela corrigidoria. Pela corrigidoria. É a mesma coisa que o inquérito policial. Internamente, ele é feito pela corrigidoria. Ele pode judicializar. Ele pode judicializar algumas questões impetrando o mandato de segurança. Então, por exemplo, se ele acha que, por exemplo, a corrigidoria transbordou um abuso, né? Abusou do seu poder ali de apuração, ou cometeu uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, ele pode judicializar. Geralmente, se faz pela via do mandato de segurança. Mas existe também uma ação própria pra isso, que aí seria uma outra ação judicial, fora dessa ação interna, corpores, interna, dentro da polícia, que é um processo administrativo interno, seria dentro do próprio judiciário, por exemplo, pra se apurar a anulidade, ou a anulabilidade de um ato administrativo. Porque isso é feito dentro de um processo administrativo. E aí o juiz poderia anular, sim, uma dessas situações, caso o juiz ache que o órgão censor, no caso a corrigidoria, extrapolou de alguma das suas atribuições. morpores. Obrigado.